Então, eu passo a palavra a Fernanda Machado, que é a superintendente executiva da Associação P7 Criativo. Além disso, eu vou aproveitar a oportunidade, pedir licença para o meu presidente, mas eu também sou diretora da Codeng, eu sou responsável pela área da indústria criativa, então nós vamos fazer um pouco do paralelo do que a gente fez, aproveitar essa oportunidade para apresentar um balanço, porque boa parte das pessoas que estão aqui acompanham o nosso trabalho nos últimos quatro anos, e o que a gente enxerga para o futuro da economia criativa, bem como o que foi feito nesses quatro anos, que podem ser potencializados para os próximos quatro anos. Eu tinha falado o que eu ia falar depois do secretário, porque dentro do papel da própria Codeng, a gente é amparado em uma política pública que é sempre formatada e apoiada pela administração direta do Estado, que são formados pelas secretarias de Estado. Esse processo aqui, o nosso presidente pediu, ele já está disponível, está subindo, e vai ficar disponível no site da empresa, mas é tudo aquilo que a gente vem trabalhando e vem atualizando esses dados, então a equipe tem até o final do ano para atualizar, nas ações que foram feitas com foco geral da economia criativa pela Codeng, em parceria com outros órgãos e com outras instituições, no caso aqui com o Gustavo, que é o nosso parceiro pela FIENG, e o próprio Sebrae também, com o Afonso, o Anderson e o Marden, que foram atores importantes, até mesmo para a estruturação desse projeto que hoje a gente está aqui trabalhando. Então, ao longo desse período de 2015 a 2018, a gente investe só na economia criativa, nesses setores que o Léo colocou, quase 90 milhões de reais. Esses investimentos, eles não são investimentos isolados, também boa parte, a gente aprendeu muito ali, o doutor Marvandone sempre foi fazer muito com pouco e multiplicando recursos. Então, a partir disso aí, a gente foi atrás daquilo que é a linha de financiamento subsidiado pelo próprio governo federal e foi atraindo as parcerias, para mudar um pouco essa filosofia que a economia criativa é uma área que você tem que estar sempre no subsídio ou que ela não tem um retorno financeiro substancial para o próprio, seja para o Estado ou para a própria nação. Então, parte dos recursos que a gente tem aqui, a gente tem os investimentos do BNDES, que a gente é a contrapartida obrigatória pela empresa, os investimentos feitos também pelo PRODAN, não é, secretário? Que aí a gente mudou, eu acho, que esse cenário do setor do audiovisual e eu acho que o Helder vai dar um depoimento bem mais bacana, não é, Helder? A gente começou aí, não é, secretário? Fazendo todo um trabalho envolvendo o setor, um setor que era bem desunido, não é, Helder? Eu lembro de uma vez, a gente está em uma sala e o Helder fala assim, gente, a gente tem que se unir, porque nunca aconteceu um governo chegar e trabalhar com essa filosofia de investir tão pesado no audiovisual igual a atual gestão realizou. Nesse sentido, hoje, a gente vê que o audiovisual, ele supera algumas barreiras e ele também começa a ser trabalhado como uma indústria, de fato, uma indústria que tem uma condição de gerar um número significativo de empregos. O audiovisual, a gente pega um estudo lá do SEBRAE de 2016, que ele é uma parte representativa do PIB em 0,57%, que a gente concorre com indústrias clássicas, que é de fármacos e autopeças. Então, não é pelo fato de ter um nome diferente ou estar em uma posição diferente que a gente pode falar que não tem um efeito de uma receita. Hoje, o nosso... Richard, coloca o audiovisual que eu fiz o exemplo, já está nele. Então, o nosso investimento aí, a gente chega em 25 milhões, com 105 ações e 24 municípios atendidos. Que foi um trabalho, não é secretário, que a gente teve que bancar, porque boa parte das produtoras ficam concentradas na região metropolitana. Audiovisual. Que a gente consegue, dentro dessa plataforma, você consegue pegar o setor da moda, gastronomia, artesanato. A gente trabalhou alguns pilares específicos, ao longo desses quatro anos, até pela vocação. Então, quando o Léo mostra o trabalho do Radar, e que o Radar coloca que as indústrias funcionais batem o mesmo valor da indústria de tecnologia, se a gente for levantar, dentro da trajetória de Minas, a parte de moda tem uma interferência muito grande nas indústrias funcionais. Porque a gente tem um número significativo de confecções na parte do vestuário, calçados, igual o doutor Marco Antônio falou, que é a base de diversos municípios do nosso estado. Então, isso é um segmento que realmente tem que ter um olhar especial. A gente é o maior exportador de produtos em couro. A gente fez esse trabalho com a Fundação João Pinheiro, num município bem pequenininho, não me recordo o nome, que só vive da exportação do couro. E é todo trabalho na parte de calçados, até mesmo aquelas que são celas de cavalos, utilizações, vestuários, dores de campos, isso mesmo. É bom porque ele dá cola, ele é muito bom. Então, nesse sentido, a gente veio trabalhando na moda, por exemplo, um investimento de R$ 5,749 milhões. Mas o que é interessante desse trabalho que o P7 fez, a partir até dos indicadores que hoje a Codemig tem organizado, é que para cada real que a diretoria da empresa injetou no mercado, ele multiplica em R$ 3. Então, a gente está falando de uma geração de riqueza real. O projeto do P7, ele vem agora com esse objetivo de aglutinar numa estrutura, que é o nosso maior desafio, não é, Léo? Numa única estrutura física, um atendimento não só para quem está beneficiado na capital, mas também para o resto do todo o Estado. Daí o motivo pelo qual a gente estabeleceu e pensou essas premissas, no qual o P7 Criativo seria uma agência, a primeira agência de desenvolvimento da economia criativa no país. Não há projeto similar. E é uma característica que levou a gente a ser beneficiado com o investimento do BNDES nessa estrutura. O Léo citou a música, e a gente não pode deixar de esquecer, a gente tem outro trabalho em parceria, secretário, que é assim, ele falou um pouco do carnaval do trabalho da CEMIG, mas aí a gente tem que puxar um pouco o que é a vocação de Minas, secretário, que são as bandas civis. A gente fala de mais de 20 mil empreendedores que vivem na música, no nosso Estado, com bandas com mais de 100 anos. Aí eu vou deixar, porque o meu professor sabe mais do que eu. Mas é um outro trabalho que a gente fez, e fez para descentralização e acesso ao recurso de uma mão de obra hoje formal, e no qual a pessoa vive realmente para trabalhar com a questão da banda. Hoje, dentro dessa informação e nesse trabalho que a Codemig vem fazendo nos últimos quatro anos, a gente entende que a gente mudou um pouco o cenário da economia com esse enfoque na economia criativa, que é o papel do Estado, impulsionar, fomentar, mas uma hora ele tem que sair, efetivamente. E a gente já tem visto que vários setores têm apresentado um certo amadurecimento em relação a isso. Então, a gente tem determinados setores que... Esse aqui que a gente está falando é música. Então, a gente fez um investimento pequeno ali em relação ao programa de banda de música, mas quanto que a gente atingiu. Então, é um segmento que a gente faz instrumentalização, partituras, ou também, acho que, oficinas para regentes, uma série de outras iniciativas que fazem, e as pessoas, efetivamente, é um ofício. E aí, a partir disso, a gente hoje consegue. O audiovisual, eu acho que é um segmento, e o Helder pode falar bem, porque houve momentos que eu e o secretário, a gente achou que a gente ia ser queimada em praça pública, mas a gente venceu, secretário. Mas que se organizou e hoje tem uma competitividade, uma representatividade. Existem setores ainda do audiovisual que a gente acredita que têm um potencial de internacionalização, mas que o Estado tem que trabalhar ainda mais, e os produtores locais, principalmente na parte de animação, que é uma plataforma, então, que a Codenja assume com o próprio Funcine. Na moda, aí tem um caso muito interessante, que a gente passou a fortalecer o próprio Minas Trend, e aí, o doutor Marco Antônio, a gente tem um vídeo dele, ele perguntando para uma marca específica, por que você não internacionaliza 70% da sua receita vem aqui do salão do negócio, então, você estava chegando já em um espaço de maturação. Então, hoje ele já exporta para cinco países. Então, o que é um diferencial, e a partir daquilo ali, que ele foi extrapolando dentro daquela feira. O trabalho hoje com o próprio P7 é exatamente pela ser uma organização civil, sem fins lucrativos, de caráter privado, e fazer com que os trabalhos que o Estado realiza, ele passe a ser feito agora por esse agente fomentador, que tem algumas facilidades e expertise para poder atuar e o Estado chegar no seu papel de transformação, fomentar a transformação, mas também naquilo que é de respeito e passar para outras atividades que precisam ser consolidadas. A gastronomia, eu acredito assim... E aí, Richard, abre um pouquinho só aqueles mapas que a gente tem, porque a ferramenta vai muito além do que a gente consegue trabalhar, e vocês conseguem tirar um indicador. Mas, hoje, a gastronomia foi uma plataforma também da própria empresa. A gente passa a investir significativamente, a gente é, por decreto, responsável e pela mineraria, a Casa da Gastronomia. Mas, aí, vocês podem ter, por exemplo, a gente buscou sempre fomentar de uma maneira que a gente chegasse nas 17 macro-regiões do Estado e levando, que é um questionamento, por que tem São Paulo? Porque a gente tem produtos e produtores que já são maturados o suficiente para ir para um mercado mais qualificado. E, com isso, a gente ultrapassar as barreiras específicas do Estado de Minas Gerais. Então, muito também foi feito pela questão da gastronomia. É uma bandeira que o P7 vai continuar trabalhando, até porque Minas Gerais é o único Estado reconhecido pela comida mineira. Não existe esse jargão tão consolidado para outros Estados que não sejam Minas Gerais e Bahia. É um resultado de um trabalho longo que a gente acredita na qualificação desse projeto. E é um projeto que é feito realmente com o objetivo de estar aí, junto com a iniciativa privada, pelos atores, de fomentar, fortalecer. A gente tem várias... A gente vê realmente o empenho das instituições, seja da própria FIENG e até do SEBRAE, porque, por meio de uma bandeira única, a gente vai conseguir melhorar e fortalecer, e enriquecer, se Deus quiser, que é sempre o objetivo, esse setor da economia e da cultura que faz uma diferença. Ele faz uma diferença hoje no mercado nacional, no PIB nacional. E ele, em hipótese alguma, eu acho que ele pode ser deixado de lado, não ser analisado, porque as pessoas saem de casa atrás do preenchimento de uma necessidade. E essa necessidade, geralmente, é preenchida pela economia criativa. É isso que eu tinha para falar. Eu vou passar para o secretário, que tem várias outras ações.